No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. Esse programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, com a gente, a Ministra da Cultura, Ana de Holanda. Bem-vinda, Ministra. Muito obrigada pelo convite, Kátia. É um prazer estar aqui. É um prazer poder conversar com o Brasil todo, falar um pouco desse mundo da cultura e do Ministério da Cultura. Na pauta do programa de hoje, o Vale Cultura, as praças do PAC e a criação da Secretaria de Economia Criativa. A Ministra da Cultura, Ana de Holanda, já está aqui no estúdio e começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministra, já está na linha a rádio CBN de Recife, em Pernambuco, onde está Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministra. Ministra, aqui em Pernambuco nós tivemos a atuação de alguns programas governamentais, como, por exemplo, o governo presente, o Pacto pela Vida, que trabalharam para a redução drástica de violência em bairros mais perigosos, vamos assim dizer. Um deles, por exemplo, o COC, nós tivemos lá, foi formado uma orquestra de cidadãos, Orquestra Meninos do COC, que hoje é um destaque nacional. Um exemplo onde a cultura chegou e resolveu, ou pelo menos ajudou bastante a reduzir o número de criminalidades, além de trazer a opção para os jovens que... Jofre, só um minuto, eu gostaria que você aumentasse o seu retorno. A ministra não está conseguindo ouvir bem a sua pergunta. Está me ouvindo agora? Está melhor agora, obrigada. Ok. Então, refazendo a pergunta, eu falava aqui à ministra que em Pernambuco nós tivemos algumas ações através da cultura que conseguiram reduzir bastante os índices de criminalidade em alguns bairros mais perigosos, vamos assim dizer. Um deles, por exemplo, o COC, através da Orquestra Cidadã, Orquestra Meninos do COC, que foi inclusive ovacionada pelo presidente Lula e é hoje um destaque nacional, através da cultura conseguiu dar a opção para que jovens e adolescentes não entrassem na criminalidade. Mas o maior investimento que é feito lá é através de organizações não governamentais. Eu perguntaria à ministra se através do PAC ou de algum outro programa existe algum investimento na parte da cultura para que possa reduzir a violência em bairros e cidades ou locais perigosos do país. Muito bom dia, Jofre. Bom dia, Recife. Bom dia, Pernambuco. Rádio CBN de Recife. Olha, nós temos várias frentes com esse foco de diminuir a violência, essa inserção da sociedade dos jovens. O PAC é uma das formas. Quer dizer, nós estamos abrindo amanhã para as prefeituras o projeto, o PAC-2, que agora vai abrir com as praças do PAC, que vão estar em regiões de alta densidade demográfica, de baixa renda e alta vulnerabilidade também. E tudo isso, nosso foco, a gente vai trabalhar com outros ministérios, vai estar sendo conduzido pela cultura, pelo Ministério da Cultura, mas com a participação de outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Social, com os CRAs, vai ter espaço para o CRAs, para esportes, quadras, com oficinas, cine-teatros. E vamos, quer dizer, isso ficou muito na cultura, a visão do governo foi deixar isso sendo administrado pela cultura, porque nós vamos trabalhar com as prefeituras, com a comunidade. a gestão vai ser desenvolvida pelo conjunto de pessoas da sociedade local, da comunidade local e da prefeitura também, para poder manter, para cuidar da sustentabilidade também, da manutenção dos programas e desses espaços, porque não só a construção é importante, mas também o trabalho que vai permanecer lá. Então, isso é uma das formas. Nós também, você falou também das organizações sociais, das ONGs, quer dizer, esse trabalho também vai envolver a sociedade como isso também, com as ONGs, com os movimentos organizados também. Esse diálogo que também está passando pela nova Secretaria de Economia Criativa, também envolve isso, como aproveitar melhor, como criar condições de inserir esses jovens na sociedade. Temos vários programas nesse sentido. E, assim, o PAC, que estou chamando mais atenção, que é um deles, e tem outros programas também, as bandas de música. Tem vários programas no Ministério inteiro, trabalhando, voltado mais para os jovens. Os pontos de cultura também têm muito esse trabalho. Nós temos mais de 3 mil pontos de cultura, vários voltados também para esse trabalho. Então, é um dos focos principais do Ministério da Cultura também. Jô Frimelo, da Rádio CBN de Recife, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de perguntar à ministra que ela falasse um pouco sobre essa questão do vale-cultura. A meu ver, particularmente, se me permite, ministra, eu acho que é uma das maiores criações, um dos maiores avanços que o Brasil pode ter na área da cultura, que coloca a gente, inclusive, em pé de igualdade com países da União Europeia, por exemplo, que têm esse subsídio de cultura, que dá apoio ao trabalhador para que ele possa ter acesso à cultura. É, como diz aqui, semelhante a essa questão do vale-alimentação, que já é um direito do trabalhador. Eu acho essa questão um avanço importantíssimo, essa questão do vale-cultura. De alguma forma, o Ministério vai trabalhar junto ao Legislativo para que isso seja aprovado? Jô Frim, realmente, você tem toda razão. Esse projeto é importantíssimo. Nós vamos, esse ano, trabalhar com ele, com esse projeto. Já estamos conversando com o Congresso, com deputados, nesse sentido, porque ele vai... A cultura a gente considera um bem, uma necessidade de todo ser humano. Quer dizer, a cultura tem que estar na vida do ser humano. Ela amplia visões, ela alimenta o cidadão para poder se inserir à cidadania. Tudo isso está ligado muito à cultura. Parece um segmento meio abstrato, mas ele tem uma função muito objetiva de lidar com o cidadão. E o trabalhador também tem que lidar com isso. Quer dizer, ele poder ter esse direito, quer dizer, o trabalhador. Nesse caso, são os trabalhadores de até cinco salários mínimos, vão ter direito ao Vale Cultura e com os trabalhadores também, até sete salários mínimos, os trabalhadores com necessidades especiais também vão ser beneficiados. E eles vão poder ter um vale para poder ir ao cinema, ir ao teatro, comprar um livro, comprar um disco. Enfim, as necessidades são várias que ele vai poder usar. Ele, família dele. Então, isso vai fazer parte dos benefícios que o cidadão vai poder ter, o trabalhador vai poder ter. E eu acho que, se a gente não trabalhar voltado para o trabalhador brasileiro, que é a grande maioria, a gente está perdendo, a cultura está perdendo uma grande oportunidade de inserir a cultura mesmo na vida do dia a dia do trabalhador. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra da Cultura, Ana de Holanda. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Rádio Aliança FM de São Gonçalo, onde está José Perazo. Bom dia, José Perazo. Bom dia, apresentadora Kátia Sartori. Bom dia a todos os brasileiros. E bom dia à ministra da Cultura, saudando Ana de Holanda. Bom dia, eu gostaria, ministra, de obter mais detalhes, juntamente com os brasileiros que nos ouvem, sobre o que acredito ser uma das novas marcas do Ministério da Cultura, que é a economia criativa. Quais os objetivos dessas políticas culturais, dentro dessa nova proposta, que segue ou renova a anterior gestão ministerial da cultura brasileira? Minha única pergunta e satisfeito pela sua resposta. Bom dia. Bom dia, São Gonçalo. Bom dia, José Perazo. Olha, a economia criativa é uma necessidade que já vem sendo questionada em vários países, começou na Inglaterra, isso, essa discussão da economia criativa. Ela perpassa por todas as áreas da cultura, quer dizer, para quem vive da cultura, quem trabalha na cultura, e também para quem cerca, quer dizer, a cultura mobiliza um mundo, um mundo de pessoas que, direta ou indiretamente, estão participando do processo. Quer dizer, você vai ver um espetáculo, vai até o pipoqueiro que está atendendo, que está trabalhando, envolve a produção, envolve as gráficas, que trabalham com material gráfico. Então, a gente tem que pensar uma forma de otimizar isso também, de como esse trabalho, essas verbas que a cultura consegue fazer, render em várias áreas, como trabalhar, fazer isso voltar para a cultura, fazer isso ser reaproveitado, fazer isso ser utilizado de uma forma mais organizada. Quer dizer, como pensar em projetos que também gerem renda, e que essa renda reverta para a cultura. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que passar por todas as áreas, nas áreas de arte, de literatura, de patrimônio, todas as áreas do Ministério da Cultura, tem que ter esse olhar, que é o olhar da economia criativa. Então, o Ministério tem essa configuração muito transversal. Nós pretendemos trabalhar sempre assim. Os projetos passam, se complementam, as diversas secretarias se complementam. E essa secretaria nova veio para dar esse viés, essa visão de que a cultura tem um lado de economia que não estava sendo aproveitada. E vamos otimizar isso. Essa secretaria, ministra, já está implantada? Não. Estamos trabalhando. Ela vai ser, já nomeamos até a Cláudia Leitão, que é uma grande especialista no assunto, tem vários trabalhos sobre isso, vem estudando esse assunto há muito tempo. Ela é do Ceará, ela está vindo para cá, estamos agora, tudo isso vai ser mandado para o Ministério do Planejamento, qualquer mudança no Ministério, a gente tem que aprovar, no Ministério do Planejamento, mas já está tudo conversado. Então, vai haver essa mudança em breve. Essa nomeação, a posse dela vai ser em breve. Está certo. Ministra, vamos agora conversar com a rádio Veneza FM de Caxias, no Maranhão. A pergunta é de Arailton Santana. Bom dia, Arailton. Bom dia. Arailton, você pode aumentar o seu retorno, por favor. Arailton. A gente está improvisando aqui, mas está dando para ouvir? Agora está melhorando. Alô, está dando para ouvir? Sim. Ministra, Caxias do Maranhão, que é uma cidade de 180 mil habitantes, nós queremos saber que... Nós gostaríamos de saber, ministra, Caxias do Maranhão, que é uma cidade de 180 mil habitantes, que, para participar dos programas, esse projeto que o Paulo Santana está fazendo, vai ser uns critérios de conta partida... Como participar dos programas? está assumindo a sua voz, está assumindo a sua voz, Arailton. Daqui a pouco, a gente tenta um novo contato com Arailton Casas Santana, da rádio Veneza FM de Caxias, no Maranhão. Então, vamos agora falar com Goiânia ou é Rio agora, gente? Goiânia, Rádio Jornal 820 AM de Goiânia, em Goiás. Kit Oliveira, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Ministra, a ideia das praças do PAC. Nosso estado, Goiás, é muito carente em relação a espaços culturais, aos espaços de lazer. E eu, particularmente, acho um programa muito ousado, né, para todo o Brasil. É algo, inclusive, que o Brasil já precisava para promover a cultura, a lazer, a pessoas mais carentes. Mas como o governo federal vai gerir e garantir que essa estrutura, no futuro, não seja utilizada para outros fins, né? E promover, realmente, a cultura nesses lugares. Bom dia, Kit Oliveira. Bom dia, Goiás, Goiânia. Olha, esse trabalho de praças do PAC, justamente como eu já tinha falado no início, é sempre um trabalho novo. A gente vai chegar, construir, junto com a prefeitura, vamos orientar as prefeituras, conseguimos a verba, passa pela Caixa Econômica, vamos oferecer o projeto, vamos viabilizar isso, junto com a prefeitura, junto com os arquitetos da prefeitura, temos projetos. Eu vou até aproveitar para informar que nós estamos, a partir de amanhã, amanhã, sexta-feira, vai estar no site, está aqui, www.pracasdupac.gov.br, vai estar disponibilizado lá, o manual do projeto técnico. Lá, vocês vão poder, as prefeituras vão poder se informar, conhecer melhor as possibilidades, a documentação necessária, tudo isso vai ser trabalhado. Agora, claro, a manutenção dessas praças, a gente não vai só chegar e construir, a gente vai equipar também essas praças, com equipamentos de teatro, biblioteca, computadores, vamos trabalhar no sentido de deixar esse equipamento pronto para ser usado. Nós vamos também, a partir imediatamente, no começo também, trabalhar nas cidades com a sociedade local, quer dizer, vai estar em zona de alta densidade demográfica, temos que conversar com as comunidades para que elas também se apoderem desse espaço, quer dizer, vão ter lá também outros segmentos, não só voltados para a cultura, mas, por exemplo, os centros de referência dos CRAS, de assistência social, assistência social para atender a comunidade, os espaços multiusos, que a própria comunidade vai definir o uso delas, enfim, pode-se desenvolver mil atividades com que a comunidade costuma trabalhar, seja, de repente, cursos de corte e costura, cursos de pintura, trabalho com as crianças. Agora, tudo isso, nós vamos começar a fazer um trabalho junto com a comunidade, junto com a prefeitura, e depois essa gestão vai ser feita por esse conjunto, quer dizer, vai ter um grupo que vai ser da comunidade, da prefeitura, da sociedade, se tiver ONGs e se tiver também outras organizações que trabalhem nessa região, para que eles mantenham o trabalho vivo lá e que isso não se perca, quer dizer, nós vamos estar acompanhando não só a implantação, como a manutenção. Eu acho que, inclusive, isso foi uma das razões pela qual o Ministério da Cultura foi escolhido, justamente para ele poder fazer a manutenção, a continuidade desse trabalho. Ministra, a gente sabe que vai ser um total de 800 praças, mas a iniciativa tem que partir de quem? Da prefeitura, buscando junto ao Ministério? Sim, as primeiras 400 já foram escolhidas, quer dizer, houve toda uma campanha que já está, há um ano, pelo menos, já está se discutindo isso, esse site, já está no ar, apresentando as sugestões, a forma como elas poderiam se inscrever, se parte delas propor a inclusão das cidades, elas apresentam, quer dizer, qual é o local que eles pretendem, qual é a situação da comunidade, a questão dessa, prioridade a essa questão social mesmo, da vulnerabilidade social, da baixa renda, então, isso foi o que várias propostas, o pessoal respondeu a questionários para poder se escolher quais eram as regiões essenciais, prioritárias, pelo menos, para a escolha dessas cidades. Daí, já foram selecionadas quatrocentas, em 320 e poucos, é, 362 municípios, quer dizer, alguns municípios grandes, nas periferias e tal, cidades grandes, ganharam mais de uma. Está certo. Então, isso já foi feito. Agora, vamos dizer, a partir do fim desse ano, acredito, já estejam abertas para as inscrições das outras quatrocentas. Então, o pessoal tem que ficar, as cidades têm que ficar alertas para poder se inscrever nesse projeto. Está certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, a nossa convidada de hoje é a ministra da Cultura, Ana de Holanda, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio dessa entrevista está, ainda hoje pela manhã, na internet, no site da Presidência da República, na Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministra, vamos agora, mais uma vez, tentar falar com a Rádio Veneza FM de Caxias, no Maranhão. Arailton Santana, bom dia. Arailton? Não foi possível. Daqui a pouco, a gente tenta, mais uma vez, falar com o Arailton lá da Rádio Veneza. Vamos então a São Paulo, falar com a Rádio Paraisópolis. A pergunta é de Gilson Rodrigues. Bom dia, Gilson. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministra. É um prazer poder participar desse programa, acho que essa iniciativa é excelente, dar voz à comunidade de que esse papel que as rádios comunitárias vêm cumprir. A minha pergunta é sobre as traças do parque, que é uma iniciativa importante para levar culturas nos locais menos desfavorecidos, necessidades de acesso à produção e consumo de bens culturais. Paraisópolis passa totalmente por um programa de urbanização, um processo mudando a realidade da comunidade, trazendo mais também a nossa população. Agora, a gente está buscando um hospital melhorar acesso à cultura. Para contribuir para esse importante processo que nós estamos passando, de que fala que podemos trazer uma traça do parque para a comunidade de Paraisópolis e para outras comunidades. Que iniciativas devem ser tomadas para que a gente possa ter acesso a essa ação tão importante? Olha, bom dia, São Paulo, Paraisópolis, Rádio Paraisópolis, Gilson. Eu estou... Algumas cidades em São Paulo já se inscreveram nessas primeiras 400. Temos aqui Campinas, Ribeirão Preto, Santo André. Duas em Campinas, duas praças do parque, uma em Ribeirão Preto e duas em Santo André. Essas são as primeiras, quer dizer, das 400 que estão selecionadas nessa primeira fase, nesses dois primeiros anos, que a gente vai trabalhar 200 nesse ano, 200 no ano que vem, quer dizer, a implantação, a construção e tal. E vamos, a partir do fim desse ano, já nos preparar para as próximas 400. 400, né? Então, o que eu sugiro é que façam um estudo aí em Paraisópolis, quer dizer, uma região que, também que, pelo que eu conheço, atende um pouco essa característica que as praças estão buscando, né? e se informem através do site, né? placasdopac.gov.br para que também possam vir a receber também essa praça, porque eu acho que não dá para a gente, no primeiro momento, agora já estamos fechadas nas primeiras, já estamos fechados, as primeiras 400, né? Mas vão ter mais 400. Gilson, você tem outra pergunta? Projeto? Gilson? Oi? Você tem outra pergunta? Eu tenho. Geralmente, nas comunidades, existe uma série de iniciativas culturais diferentes no geral da cidade, né? Por exemplo, aqui em Paraisópolis tem uma ação, tem uma casa de pedra que é do Estevão Conceição, que a casa é conhecida como Galdi de Paraisópolis, que é um castelo parecido com o trabalho do Antônio Galdi da Barcelona. E aí existem outras iniciativas, como do Berbela, como da casa de Pet, entre outras, e nas comunidades, geralmente, você sempre acha um ponto em que as pessoas costumam ir para poder visitar. De que forma o Ministério pensa em criar uma ação para poder apoiar e potencializar essas ações dentro das próprias comunidades? Ah, tá. Aí já tem uma outra característica que nós, de uma certa forma, está mais próximo dos pontos de cultura, né? O ponto de cultura já trabalha com as comunidades existentes que já desenvolvem um trabalho e que, pelo que você descreveu, é mais ou menos isso, né? Que tem uma presença na comunidade e que já estão organizadas. Um trabalho na área cultural. Então, eu acho que aí, no caso, deve-se dirigir ao Ministério. Quer dizer, nós temos uma secretaria, a nova que estamos criando agora, que é a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, que trabalha com os pontos de cultura. Esses pontos, nós detectamos, vemos o trabalho que é desenvolvido, a inserção na sociedade, na comunidade. Ah, tá. Estou passando a informação. Em São Paulo, há 733 pontos, né? Aí, no caso, é, em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Não sei dizer aí, mas eu acho que vocês devem também procurar, quer dizer, nós normalmente fazemos parceria com o estado e o estado e o município. No caso, quer dizer, mesmo assim, algumas organizações independentes também têm essa parceria com o governo federal. Nós temos que detectar, ver o trabalho desenvolvido, então, eu proponho que vocês, que essas comunidades, nos procurem, apresentem o trabalho que elas desenvolvem para a gente poder reconhecer como um ponto de cultura. Ministra Ana de Holanda, vamos conversar agora com a rádio CBN do Rio de Janeiro, onde está Matheus Carreira. Bom dia, Matheus. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Ministra, minha pergunta é sobre o preço da cultura no Brasil. O acesso aos bens culturais ainda é muito caro, não só o preço de livros e CDs, mas também os ingressos de cinema e outros espetáculos vêm subindo cada vez mais. Ao invés de criar o Vale Cultura, não seria muito mais eficiente o Ministério trabalhar no sentido de diminuir os custos dos bens culturais para o consumidor, ou mesmo ampliar os pontos de cultura, levar para as comunidades mais pobres, bibliotecas, cinemas, isso não teria um efeito mais duradouro? Bom dia, rádio CBN do Rio, Matheus. Bom dia. Seguinte, você tem razão, de uma certa forma, a cultura, às vezes, é inacessível. Algumas vezes, no caso do Vale Cultura, ela visa realmente o trabalhador, já facilita a vida do trabalhador. Agora, temos vários projetos, inclusive, os projetos que estão na Lei Rouanet e que nós tentamos, estamos também com o projeto da nova Lei Rouanet, que é o ProCultura, eles também pedem um pouco, eles também pedem essa contrapartida no valor dos ingressos, no valor, quer dizer, tem que ter uma contrapartida social, uma contrapartida, as pessoas são beneficiadas, quer dizer, os proponentes são beneficiados com um dinheiro que vem da isenção fiscal, mas eles têm que apresentar essa contrapartida. aqui vem a informação. Ah, é, também, teve uma redução dos impostos dos livros em 2004, quer dizer, isso já gerou uma pequena queda de 3% a 7% no valor do livro. Agora, estamos trabalhando muito em várias frentes, eu acho que essa Secretaria da Economia Criativa visa isso, o casal não visa só como usar o dinheiro, mas como economizar também, como baratear também a produção cultural em benefício da população. Você tem outra pergunta, Matheus? Eu tenho, sim, mas a minha outra pergunta é sobre cinema. A gente observa que o cinema nacional vem crescendo, já derrubou diversas barreiras, hoje compete de igual para igual em termos de bilheteria e técnica, com os filmes estrangeiros e isso vem incentivando o interesse do jovem na área, que agora procura por vagas nas poucas faculdades existentes no país, mas ao terminar a faculdade o jovem tem muita dificuldade de entrar no mercado, os editais de financiamento de novos filmes são muito exigentes e acabam ficando restritos a quem já tem nome no mercado, já tem experiência. Eu pergunto, o que o Ministério tem de fazer para ampliar os investimentos na nossa produção cinematográfica e assim dar mais oportunidades aos jovens cineastas? Bom dia, não, bom dia não, continuando, Matheus. A área do cinema é uma área muito concorrida e está crescendo muito mesmo. A produção, até que eu acho que a gente está conseguindo atender de uma certa forma, eu acabei de vir de Tiradentes, teve uma grande mostra com filmes de baixa renda, onde é mais, isso é mais acessível, quer dizer, você fazer um cinema muito caro hoje no Brasil sem ter garantia de retorno, é muito difícil, mas curtas são as formas em que eu, como jovem, consegue se inserir no mercado, e festivais onde ele vai se destacando, vai tendo oportunidade de se destacar. minha preocupação também, eu acho que vai um pouco, além da gente ajudar a produzir, a gente tem que pensar no público, quer dizer, eu acho que temos que estudar mais o acesso do público, quer dizer, a distribuição, filmes que têm oportunidade de serem exibidos nas salas de cinema, em outros espaços possíveis, a gente pensar nos espaços que a gente conta para a exibição do filme brasileiro, que é muito bom, hoje em dia está recebendo prêmios internacionais, inclusive, e reconhecido como uma produção de qualidade, agora a dificuldade é a exibição, eu acho que a gente tem que pensar aos dois lados, eu acho que tem que trabalhar, quer dizer, às vezes a gente pensa que não está se produzindo, está se produzindo bastante, e eu acho que, claro, editais é sempre editais, as pessoas têm que se submeter e concorrer, mas na Secretaria de Audiovisual já existe um trabalho bem voltado para o pessoal novo, para oferecer oportunidades, e a quantidade de festivais mostra isso, o pessoal está produzindo, estamos assistindo bastante coisa boa, deixa eu ver, tem mais aqui, é, está falando, só no Brasil, em 2010, tivemos 25 milhões de espectadores, mas eu acho que o potencial é muito maior, porque esses 25 ainda estão voltados para um número não tão amplo, acho que a diversidade da produção brasileira é muito grande, temos que promover muito mais o cinema brasileiro na sua diversidade, nós temos festivais, os Cinemais Cultura, tem um projeto que é o Cinema Perto de Você, para poder criar salas de cinema, isso é uma das ações que o Ministério tem voltado para abrir salas de cinema, nós temos, enfim, nos municípios, pelo menos com 100 mil habitantes, nós temos esse projeto, temos equipamentos também, a Secretaria de Audiovisual dá também um kit para os espaços culturais receberem, também, poderem montar seu cinema, enfim, temos algumas ações bastante voltadas para o cinema, e acho que a gente vai melhorando aos poucos mesmo. Ministra, vamos agora à Rádio ABC, 1570 AM de Santo André, em São Paulo, Tiago Oliveira, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, ministra. Ministra, a ida ao teatro ainda é vista como uma atividade de elite no Brasil, em parte por causa dos preços dos espetáculos que não são acessíveis à maioria da população. O Ministério da Cultura prevê algum tipo de incentivo específico para o teatro e para que mais pessoas tenham acesso a essa atividade, e aproveito para elaborar uma outra questão, o problema é somente o preço ou é o teatro realmente que não faz parte da cultura do brasileiro? Bom dia, Santo André, bom dia, Rádio ABC, bom dia, Tiago. O teatro realmente está caindo um pouco no desuso da população média brasileira. agora, existe realmente um trabalho que a gente tem que pensar, quer dizer, por que isso está acontecendo? Se todos os cantos, as periferias, existe a vontade de estudar teatro, se existem salinhas onde o pessoal faz grupo de teatro amador, quer dizer, isso existe no Brasil inteiro, em grande quantidade. a gente fala no teatro, às vezes, o teatro clássico, o divulgado em grandes cartazes com atores globais, aí esse teatro está um pouco caro, aí talvez o Vale Cultura possa ajudar. Quando eles estão recebendo um financiamento pelas leis de incentivo fiscal, a gente também trabalha para baratear para criar também alguns dias para estudantes, para promover o acesso também ao teatro. Agora, existem vários prêmios que a Funarte, agora, a área do teatro está dentro da Funarte, que é uma das vinculadas do Ministério da Cultura. Então, a Funarte está se preparando, eu chamei o diretor de teatro, o ator, Antônio Grassi, para dirigir a Funarte, ele já teve um trabalho anterior lá, ele conhece mais do que pouca gente essa área do teatro profissional, amador, e das várias formas que se faz teatro no Brasil inteiro. Ele vai, com certeza, desenvolver um trabalho para estimular o acesso ao teatro. Este é o programa Bom Dia, Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje, a nossa convidada é a ministra Ana de Holanda, da Cultura, ela fala com emissoras de rádio de todo o país, lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com reprises também no final de semana, no sábado e no domingo. Ministra, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, a rádio FMG Educativa 104,5 FM, de Belo Horizonte, onde está Raquel Freitas. Bom dia, Raquel. Bom dia, Kátia, bom dia, ministra. Bom, ministra, a senhora falou sobre o fomento ao acesso da cultura com os vários de cultura, mas como será o fomento à produção cultural, em especial, como vai funcionar o ProCultura? Bom, bom dia, Belo Horizonte, rádio UFMG Educativa, bom dia, Raquel. Olha, o Vale Cultura, você perguntou também do ProCultura, ProCultura, que é a nova lei de incentivo fiscal, que a Lei Rouanet, a reformada, vai receber esse nome de ProCultura. Ela, justamente, ela está sendo trabalhada, foi proposta e vai ser, agora, vai ser votada e tal, passar pelo Congresso e discutida, mas ela teve, justamente, esse objetivo de rever a Lei Rouanet no sentido em que ela favorecia muito mais o produtor do que o, não só o produtor e o patrocinador do que o público. nós vamos trabalhar, eu acho que, no sentido de tentar aprovar essa lei, porque ela, toda a lei, quando você, tudo, toda a novidade, ela tem, como a Lei Rouanet, ela trouxe grandes benefícios, mas também alguns desvios que no tempo se percebeu que estavam acontecendo. Eu acho que essa questão vai ser sanada, vai ser, pelo menos, diminuída com esse projeto que a gente espera que seja aprovado. Ministra, de Belo Horizonte, vamos agora para Parintins, no Amazônia, Rádio Alvorada, Haroldo Bruce, bom dia. É muito bom dia, bom dia a todos, bom dia à ministra. Então, a pergunta é que no estado do Amazônia, no norte do país, na Amazônia, muitas culturas, elas precisam de incentivo do governo federal. Então, a pergunta é quais são os projetos da nova presidente da República para incentivar ainda mais essas culturas. Por exemplo, aqui no norte do país tem aqui em Parintins um festival folclórico que ainda precisa de apoio ainda mais para atrair ainda mais turistas, ainda mais investimentos nessa cultura. Ministra, bom dia. Bom dia, Haroldo, bom dia, Parintins, Rádio Alvorada. O Amazonas, o Amazonas é, a região amazônica toda, é uma região enorme, às vezes, de difícil acesso. Então, infelizmente, não tem sido uma região tão beneficiada. mas nós trabalhamos em comunidades, em pequenas comunidades, com os pontos de cultura. Nós temos também, deixa eu ver aqui, em Manaus, duas praças do Parque, duas praças do Parque, que vão estar sendo criadas, instaladas. nesses primeiros dois anos, a gente já está trabalhando, a partir de amanhã, elas vão estar se preparando para serem criadas nessa região, para serem instaladas e atender uma população dessa região. Nós temos também vários programas de apoio a festivais. Eu acho que isso atende em parte, quer dizer, é difícil você estar em todos os pontos da Amazônia, mas os pontos de cultura trabalham muito bem e tem vários pontos de cultura no estado da Amazônia, são 57 pontos de cultura. Eles já estão na comunidade, nós estamos apoiando ele, esse ponto de cultura, a gente trabalha, vai dando uma verba para a manutenção deles, para o apoio ao trabalho que eles desenvolvem. É uma verba anual durante três anos a gente dar esse apoio. Agora, serão ações de cultura e meio ambiente serão realizadas. Tudo bem, isso aí foi um bilhete que eu recebi, quer dizer, nós estamos trabalhando junto com outros ministérios, também eu quero até esclarecer isso, o Ministério da Cultura tem uma ação também muito transversal com outros ministérios. a gente está agora já em conversação com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação atende a estudantes, coisa de 51 milhões, uma coisa quebrada assim, de alunos, desde a creche até ensino médio e profissionalizante. nós estamos com planos de trabalhar com essas escolas, ajudando, a preparar, qualificando professores para trabalhar com arte, para abrir também os estudantes para o acesso à cultura, à arte. Esse trabalho, nós temos que trabalhar com outros ministérios. Nós ontem estivemos no Ministério do Desenvolvimento Social, que já desenvolve um trabalho grande em comunidades carentes. E nós nos propusemos aonde a gente pode trabalhar junto. Nós estamos trabalhando, a Secretaria de Meio Ambiente é outra, que a gente tem uma conversa marcada, que pega muito essa região, enfim, essa região amazônica. A gente está pensando nessa geopolítica para o Brasil para a gente poder se inserir nas diferentes áreas, diferentes regiões e situações que o Brasil enfrenta. Trabalhar com a diversidade mesmo. Ministra Ana de Holanda, vamos agora a Curitiba, no Paraná, a Rádio Banda B de Curitiba. Denise Melo, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos direitos autorais e até peço desculpas se a senhora comentou isso antes, a gente não teve o acesso aqui, mas com relação aos direitos autorais, a senhora sabe que é uma questão bastante polêmica, tem que ser revista de uma forma muito clara. A senhora pretende discutir essa questão, modernizar a lei dos direitos autorais, dar uma garantia maior aos autores, ministra? Bom dia, Curitiba, bom dia, Paraná, bom dia, Denise, Rádio Banda B. Essa questão dos direitos autorais que desde o começo eu falei, eu estou ligada ao mundo cultural desde que nasci, quer dizer, e eu conheço bem as demandas que tem da sociedade e as demandas que tem do meio cultural, dos criadores. Hoje em dia, eu vejo que já foi discutido, no ano passado, foi longamente discutido a questão, uma proposta de uma nova lei de direitos autorais. Não houve consenso, houve uma discussão muito grande e essa discussão não se esgotou. Nós temos que trazer, inclusive, foi devolvido para a Casa Civil todos os projetos que foram enviados no fim do ano passado, eles pedem para a gente rever. Então, eu vou chamar uma equipe de juristas com todas as visões, a gente vai discutir um pouco mais adiante a essa questão, a gente vai discutir com a sociedade para ver qual a forma de atender a sociedade, mas preservar os direitos do criador. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e a nossa convidada, a ministra Ana de Holanda, da Cultura, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos agora conversar com Salvador, Bahia, e a Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador, onde está Sueli Diniz. Bom dia, Sueli. Bom dia, Kátia Santoro. Bom dia, ministra. É um prazer estar falando com vocês e a Rádio Educadora deseja todo sucesso para a nossa ministra Ana de Holanda. Ministra, nós queríamos saber se dentro desse projeto de implementação das praças do PAC, Salvador e a Bahia de uma forma geral também vai ser beneficiada com esses projetos e queríamos saber também a respeito da nossa campanha, porque em Salvador nós estamos fazendo uma campanha através da Rádio Educadora da Bahia em parceria com o Ministério Público pela consolidação dos nomes dos autores das composições nas rádios, porque no nosso estado existe esse hábito de não divulgar o nome dos compositores. Então, eu queria saber também como é que está esse projeto de direito autoral. Bom dia, Salvador. Bom dia, Rádio Educadora. Bom dia, Sueli. Sueli, eu estou vendo aqui que Salvador vai receber nessa primeira fase três praças do PAC. Então, imediatamente, eu não sei dizer onde está, mas isso na cidade de Salvador, no município de Salvador. Em relação a essa questão das rádios, não sei por que isso. No Brasil, é uma coisa cultural. Eles têm essa mania de anunciar ouvirmos com fulano tal música. Ou, às vezes, falam até de fulano, não dizem que é do autor. Então, omitem o autor. Então, existe grande confusão. Tantas vezes eu ouvi essa música da Elis Regina. A Elis Regina nunca compôs. Ela cantava a música de outros. É um pouco uma questão realmente que temos que brigar juntos, tem que rever isso, porque nem é a questão do direito autoral. Isso é um direito de reconhecer, dar os créditos. E, simplesmente, estão sendo omitidos. Eu acredito que, se a rádio paga ECAD, o autor vai receber porque é identificado. Mas, por que não dar o nome? Isso é uma questão cultural. Nós temos o direito de saber quem fez o que. Se a gente gosta daquela obra, a gente tem que receber essa informação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. É um programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. É a nossa convidada de hoje, a ministra Ana de Holanda da Cultura. Ministra, vamos conversar agora com a rádio Boas Novas 1270M de Belém, no Pará. Mielene Tiele, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministra. Desde já, agradecendo mais uma vez a participação. É sempre um prazer fazer parte do programa tão interativo e de forma tão inteligente. que proporciona a gente discutir vários assuntos. Bom, ministra, a minha pergunta vai se basear num projeto do Ministério que tem microprojetos chamado, microprojetos mais cultura Amazônia Legal, que é voltado para jovens de 17 a 29 anos. Ministra, o que a senhora esclarecesse mais esse projeto? Como ele vai beneficiar, de que forma ele vai beneficiar essas pessoas? Como ele vai chegar até aqui à Amazônia? Bom dia, Belém. Bom dia, Rádio Boas Novas. Bom dia, Milene Tcheli. Bom dia. O microprojeto Amazônia Legal, nós temos projetos voltados para a Amazônia, dentro de mais cultura. eles atendem comunidades indígenas, eles atendem vários tipos de comunidades, trabalhando muito com esse diferencial que tem a Amazônia. Ele está sendo desenvolvido, nós temos, são os pontos de cultura, e eles, nós estamos acompanhando, gostaria de saber qual é a dúvida que tem em relação a esses projetos. Milene? Na verdade, a gente gostaria de esclarecer melhor de que forma ele vai chegar aqui na região, entendeu? Como esses jovens vão participar disso, e o que isso vai trazer para essas pessoas? Olha, eu não sei agora dizer exatamente o trabalho, quer dizer, ele está sendo desenvolvido, isso é na Secretaria de Cidadania, de Articulação, também está trabalhando isso, Articulação Institucional, quer dizer, existe esse lado transversal das secretarias, e eu gostaria até que você apresentasse, nos enviasse, talvez agora, eu não tenho essa informação aqui na mão, e nos enviasse para o Ministério da Cultura, qual a questão, quer dizer, o que você espera, o que vocês estão sentindo, que ainda não chegou aí, dentro desse projeto, quer dizer, nós estamos abertos para discutir, quer dizer, não está muito claro ainda para mim como a gente pode, qual é a demanda de vocês, tá? Mas esse projeto existe, vamos trabalhar com ele. Só acrescentando, ministra, no www, cultura.gov.br e também no maiscultura.gov.br e também em www.funart.gov.br tem mais informações, viu, Melene Tiele. Ministra, vamos agora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conversar com a Rádio Educativa FM 104, onde está Joel Silva. Bom dia, Joel. Bom dia, bom dia aos amigos do Bom Dia Ministro, hoje, Bom Dia Ministro, um abraço especial a nossa ministra da Cultura, Ana de Holanda, a nossa primeira, um abraço aqui de todo o Mato Grosso do Sul, nesse programa tão interativo e a gente tem a primeira oportunidade de participar aí do programa Bom Dia Ministro. A pergunta seria a seguinte, um vale cultura realmente é algo que enche de esperança, uma grande parcela da população que precisa ter acesso à cultura de um modo geral. A pergunta é, num país em dimensões continentais como é o nosso, esse valor de 50 reais não deveria ser de acordo com a localidade? Já emendando a pergunta aí, não seria um valor considerado baixo, levando-se em conta que uma peça de peças, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, chega a custar 80, 100 reais e às vezes o único CD tem um valor aí de 30 reais? Certo. A gente não pode atender num primeiro momento, quer dizer, esse vale cultura vai atender uma população enorme de trabalhadores, uma quantidade enorme de trabalhadores. nós entendemos que se houver um desconto maior também, porque isso também passa pelo salário trabalhador, assim como vale alimentação e vale, enfim, vai transporte, nós não podemos oferecer muito além do que, quer dizer, se ele começar a consumir cultura, isso vai ser importante, quer dizer, esses 50 reais por mês, já, você não vai comprar, não precisa comprar muitos discos, não precisa ir a muitos, você pode até ter ele e se quiser assistir uma peça de 80 reais, você completa com 30 reais. Agora, não é toda, algumas peças chegam a custar 80 reais, geralmente já tem dias promocionais, existem outras formas também de você buscar. Claro que tem uma cultura chamada, vamos dizer, elitista, nesse sentido, economicamente fora dos padrões da classe média, da classe trabalhadora, isso sempre existiu, vai existir, nós pretendemos colocar na vida do trabalhador o acesso à cultura, para que ele passe a procurar, para que ele vá ao cinema, para que ele possa comprar um livro, esse valor é possível, você é a cinema, assistir mais de um filme por mês, pelo menos dois filmes por mês, pagando-o inteira, é possível você comprar o CD e mais alguma coisinha, quer dizer, não vai permitir que ele passe várias vezes por semana, que ele faça uma grande discoteca, mas que ele tenha acesso à cultura, permite. Você tem outra pergunta, Joel? Pois é, a nossa 34FM aqui é uma rádio também ligada ao governo estadual, uma rádio pública ligada ao governo estadual, e o que a gente percebe sempre é que nesse período de transição de governo, ainda que central, mas é de uma mudança mais radical, é natural que as coisas tenham mais estacionadas, vamos dizer assim, com relação à mudança de pessoal, ajuste da equipe, afinal de contas, cada ministro, cada ministério, cada secretaria, tem pessoas de confiança do titular da pasta. Agora, a pergunta em cima disso, é quando é que o sistema financeiro da cultura volta a funcionar efetivamente? Quando a gente pode dizer que a máquina financeira do sistema da cultura volta a andar nos trilhos? Olha, todo ano tem um pouco, o dinheiro não é liberado no primeiro mês, né? Nós temos já um orçamento aprovado, coisas de 2 milhões, agora, o quanto vai ser liberado financeiramente, nós vamos saber provavelmente começo de março. Então, o que está sendo liberado até agora é manutenção e custeio. É uma pequena parcela para que não pare tudo, né? Nós podemos dar algumas, alguns socorros, socorros em algumas situações emergenciais, por exemplo, agora há pouco, uma chuva, nesse período de chuvas torrenciais aí que tivemos, não no Rio de Janeiro, mas em Goiás, Goiás Velho sofreu muito, uma cidade tombada, patrimônio da humanidade. Nós conseguimos destacar uma verba de 500 mil para poder escorar as casas, para impedir que acontecesse o desastre que aconteceu há 10 anos atrás, né? Quando foi até a casa de Coralina, um patrimônio maravilhoso que tem lá, que a cidade toda é um verdadeiro cenário, né? Do século XVIII, isso foi muito prejudicado. Nesse caso, a gente conseguiu com essa pequena verba que a gente tinha, a gente conseguiu socorrer. Agora, vamos continuar com as nossas ações, nós estamos esperando essa verba ser liberada, e isso faz parte de todos os governos estaduais, municipais e federal também faz. uma contingência natural do sistema. Ministra, infelizmente, o nosso tempo está no fim, nós agora já estamos terminando o programa, e eu queria agradecer muito a presença da senhora no Bom Dia Ministro. Eu te agradeço muito, Cátia, foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder conversar com o Brasil inteiro, saber as demandas, saber as preocupações, isso, inclusive, nos norteia um pouquinho nas nossas ações. Obrigada a todos que enviaram as perguntas, espero ter atendido, esclarecido o que for possível, lembrando sempre que estamos abertos para qualquer, nos mande e-mails, nos procure com propostas, com sugestões, que estamos abertos. Espero ter esclarecido aos ouvintes também, e eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada, ministra, e a todos que participaram conosco desse programa, o meu muito obrigada e até a próxima edição. Beleza! Beleza! Boa noite! Boa noite! Boa noite!